Olá amigos! Bem-vindos ao canal, Conta Mais Uma. No vídeo de hoje, vamos falar de uma mulher que foi uma figura histórica notável do velho oeste dos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher afro-americana a trabalhar para o serviço postal dos Estados Unidos e ficou conhecida por sua personalidade destemida e habilidades excepcionais. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe aquele like, seu apoio é muito importante. Obrigada! Mary Fields, também conhecida como Stajekwash Mary, foi uma mulher pioneira afro-americana notável do século XIX e início do século XX. Ela é mais lembrada por suas habilidades excepcionais como cocheira de diligências e sua personalidade forte. Nascida por volta de 1832, em uma plantação no Tennessee, Estados Unidos, Mary Fields viveu durante um período marcado pela escravidão e discriminação racial. Após a Guerra Civil Americana, ela ganhou sua liberdade e, posteriormente, em meados da década de 1880, mudou-se para o oeste dos Estados Unidos. Em 1885, Mary Fields tornou-se a primeira mulher afro-americana a trabalhar como cocheira de diligências, entregando correio e suprimentos para a comunidade de St. Peter's Mission em Cascade, Montana. Era um trabalho árduo e perigoso, que exigia força física e coragem, mas ela se destacou por sua habilidade em lidar com os desafios do transporte. Mary Fields foi a primeira e única mulher a desempenhar essa função e se tornou uma lenda viva, conhecida por sua coragem, força e habilidades com armas de fogo. Mary Fields era conhecida por ser uma mulher destemida, com uma natureza imponente e habilidades impressionantes em várias áreas. Além de trabalhar como cocheira, ela também foi uma mulher forte e independente, frequentemente envolvida em brigar e beber, o que lhe rendeu respeito e admiração na comunidade em que vivia. Ao longo de sua vida, ela superou as adversidades do preconceito e discriminado racial, que era uma realidade prevalente na época. Seu legado se destaca como uma figura inspiradora, que desafiou estereótipos de gênero e raça e se tornou um exemplo de perseverança e tenacidade. Ela se aposentou do serviço de correio no início de 1900 e viveu o resto de sua vida em Cascade, onde se tornou uma figura estimada na comunidade local. Mary Fields faleceu em 5 de dezembro de 1914, ao cerca de 82 anos, e seu legado permanece como uma figura histórica importante, especialmente na luta pela igualdade de gênero e direitos civis. Sua história foi relatada em várias obras literárias e até mesmo em um programa de televisão. Então é isso amigos, nosso vídeo está terminando e obrigada a todos que ficaram até o fim. Valeu mesmo! E não saia sem curtir nosso vídeo e de se inscrever no canal seu apoio é muito importante. Valeu mesmo, e até a próxima! E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto